Marrocos, a polícia dispersa manifestantes em Casablanca que exigiu investigação total ao escândalo Papéis do Panamá. Sudão do Sul, após mais dois anos de guerra, chefe rebelde do Sudão do Sul, Rik Machar, regressa segunda-feira à capital para formar governo de transição com o presidente Salvaquir. Nigéria, governo tenciona a importar gasolina para obviar a falta que sente no mercado, que deixa muitos nigerianos em longas filas que espera por vezes até seis horas. Líbia, em encontros em Trípoli, embaixadores da França, Espanha e Grã-Bretanha prometem reabrir embaixadas encerradas há dois anos devido às lutas. Egito, artista franco-tunesino El Cid cria obra de grafite em zona pobre do Cairo, conhecida por Cidade do Lixo, para converter a ideia que se tem dos residentes.